Acessa aí, acessa aí, esse é o piquezinho de Colatina, o canal que tá com pique no estado, porra. Porque eu sou o teu bandido preferido, eu sou o teu bandido preferido, é que ela mata o bailão inteiro pra fuder comigo, porque eu sou o teu bandido preferido, eu sou o teu bandido preferido. Esse filho da puta é bandido, ele é bandido, 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 bandido. É que ela mata o bailão inteiro pra fuder comigo, porque eu sou o teu bandido preferido, eu sou o teu bandido preferido. De ponta a ponta, ele é bandido, 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 band Implora querendo atenção Nós é canalha e não presta não Hoje que ela come na minha mão É que ela roda o bailão inteiro pra fuder comigo Porque eu sou o teu bandido preferido Eu sou o teu bandido preferido É que ela roda o bailão inteiro pra fuder comigo Porque eu sou o teu bandido preferido Eu sou o teu bandido preferido Esse filho da puta é bandido e é bandido Bandido, bandido, bandido Ele é bandido, bandido, bandido É que ela roda o bailão inteiro pra fuder comigo Porque eu sou o teu bandido preferido Eu sou o teu bandido preferido De ponta a ponta Ele é bandido, bandido Um cabelinho, um cabelinho, um cabelinho colorido Ele é bandido, bandido, bandido E aí Eu sou o teu bandido preferido Eu sou o teu bandido